Esse é um remaster que o povo quer, que é o Red Dead 1 Remaster, né? São rumores ainda, mas esquentam um pouco mais, já tá sendo falado há bastante tempo isso. Então é o seguinte, os novos boatos começam a circular depois que a produtora lançou uma atualização pra versão de PC do GTA V, já que encontraram alguns arquivos relacionados ao jogo do Velho Oeste no processo. A nova descoberta foi compartilhada pelo TES2, que é um cara que realmente traz muitas informações aí da Rockstar. As informações postadas por lá indicam que o anúncio e a revelação de uma data de lançamento podem acontecer a qualquer momento, então fica ligado. Então vamos esperar pra ver que a gente vai ter alguma informação e a gente fala sobre isso assim que tiver. Mas esse é um remaster que a galera quer pra ver o Red Dead 1 do PC, né?